Ei, pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright. Sim, eu sei que é Phoenix Wright, Ace Attorney, tá legal? Eu só acho mais legal falar ao contrário. Essa foi por pouco. Não foi, Aline? Oh, pera. Sério? Uma pena. Foi mal por ter perdido. Hã? Ah! Alice! Eu nem esperava por você mesmo lendo seu nome no chá... Então, o que houve? Bom, eu acho que... Eu já tenho uma boa ideia de quem pode estar por trás disso. Sim, o macaco! Quer dizer... Agora eu só preciso de um motivo e de provas. Uau, boa feira! Por conta do atual sistema de julgamento preliminar, amanhã é o último dia que temos para... Fazer qualquer coisa. Julgamento preliminar? O que é isso? É o novo sistema judicial que foi introduzido 3 ou 4 anos atrás. Eram tantos casos acumulados no sistema que decidiram acelerar o processo todo. Então, nesse sistema, os casos precisam terminar em 3 dias? É, basicamente. Bom, não temos tempo a perder. Não temos mesmo! Então, daqui, nós iremos para... Fazer uma visita ao nosso querido carro de corrida Ferrari. 19 de outubro. Centro de detenção. Sala de vidas. Senhor Veríssimo! Você saiu... Muito bem! Hoje, mais uma vez! Obrigado! Ah, não foi nada. Será que tem como você não parecer que está prestes a abrir um berreiro? Ah, Vera! Você deve mesmo ter sido impressionante lá dentro! Será que dá para tirar esse sorrisinho do rosto? Mano, é muito estranho esse sorriso. Ei, LF! Só falta mais um dia. Vamos fazer valer a pena. Sim! Embora, não haja nada que eu possa fazer para ajudar. Eu também não sei se tem algo que eu possa fazer. Eu só ver a minha irmã quando acho que eles estão difíceis. Por favor, isso é um assunto sério. Podemos nos comportar aqui na delegacia, galera. E... Enquanto eu tento tirar alguma coisa do Lian... Ah... Fala sobre o Sr. Leite. Estávamos pensando sobre o Sr. Leite. Ele era um grande astro antigamente, não era? Mas então simplesmente sumiu da face da Terra. Ah... Sim, você tem razão. Para ser honesto, ele era o meu exemplo quando eu comecei nesse ramo. Mas então ele parou de pegar grandes papéis. Foi quando começou a aparecer em pequenas produções da Global. Como ele pode fazer isso? Queria tanto que eu tivesse feito uma sequência de... Um verão, samurai... Tudo tem que ter samurai na Global. Ele desistiu de ser um astro há cinco anos atrás. Aliás, parando para pensar, foi... Justamente quando a Srta. Vazquez veio para a Global. Cinco anos atrás, hã? Hum... Me fale sobre a produtora Vazquez. Pode me falar mais sobre essa mulher? Ah... A produtora? A produtora? Ela é bastante respeitada na indústria. Dizem que é um gênio. Um gênio? Já está no Estúdio Global há cinco anos agora. Esteja ela certa ou errada, ninguém ousa contrariá-la ultimamente. Hum... Por que não? Desde que ela entrou na equipe, só... Tivemos sucesso desde então. A Estúdio Global estava na pior, mas... Ela deu a volta por cima e nos fez voltar a brilhar. Ah, e... E... O quê? Não é nada. Esquece. Ah, não. Eu só ouvi alguns... Rumores também. Você vai me falar desses rumores cedo ou tarde, cara? Eu espero que não tenha nada a ver com o Salmonella, porque eu não aguento mais ver aquele nerd. Ah, pode me dizer alguma coisa sobre o Sr. Monela? Ah, ele... Era só um diretor pequeno de filmes para exibição doméstica. Mas algo do seu trabalho chamou a atenção da Srta. Vazquez. Foi ela quem ele trouxe a ideia do Samurai de Aço. Agora todos conhecem o nome Salmonella. Mas eu vim dizer que ele é o pau-mandado dela. Sempre que ela diz pule, ele pergunta... Quantas vezes? Esse tipo de coisa. Consigo imaginá-lo sendo o pau-mandado dela, mas... Não pulando. Aqui, ah... É... Eu acho que ele não tem muito para me dar de pistas, então... Oh, você está aí de novo. E aí, dona? Como é que vai? Sua boca ainda é um túmulo? Oh, droga. Eu acho que sim. Hum... A velha ranzida está bem quieta hoje, não é? É, bota quieta nisso. Que milagre. Sabe? O lugar fica bem mais tranquilo desse jeito. É. Ok. É isso. Ah, veram? Acho que ela está... Morta. Ah, quer dizer, com a guarda baixa. Ah, é? Eu posso que a gente poderia até comer mais risquês da guarita se a gente quisesse. Boa ideia. Meu Deus, vamos lá, Alice. Se comer, você morre. Oh. Droga. Ela está viva? Ah, ela está viva. A diferença de reação de cada um. Eu descobri que a velha está viva. Eu adoraria pegar as conseguinhas, mas acho que ela não vai querer me dar uma oportunidade, então... Eu estava pensando sobre a Ingrid Vazquez, a produtora. Ah, os manda-chamas do estúdio amam ela. Por isso ela sempre faz tudo do jeito que... Por isso que eles sempre fazem tudo do jeito que ela quer. Ela parece desgostosa. Definitivamente ela é bem desgostosa. Olha, o pessoal do estúdio não quer que eu fique falando sobre ela, então eu sinto muito. Ah, não. Quanto ao diretor, você pode falar? Ele é mais de boa, eu acho. Ele é meio... O Saul é um bum na mole. Faz tudo o que a Vazquez pede. Ela trata ele feito lixo, mas... Eu acho que ele gosta. Aham? Por que alguém gostaria de ser tratado feito lixo? Isso não faz o menor sentido. Não acha ver o... Não, tem gente que gosta, Alice. É, mas não faz sentido nenhum. Tem gente que gosta desse tipo de coisa, que é assustador, mas... Quanto ao senhor o leite... Ah! Meu Deus do céu! Eu ouvi dizer sobre o que você falou hoje, seu pirralho atrevido. Pobrezinho do Martim! Vocês pegariam a estrela dele lá no céu e pisariam nela! Ah, que expressão essa. Chamando ele de criminoso, de bandido! E... Eu nunca vou esquecer! Eita, ela tá bem irritada. Como ela se não estiver sempre... Escuta aqui, seu pirralho! Meu pobre Martim jamais faria algo assim! Por que ele roubaria a roupa daquele linha só pra poder passar pelo... Desperceber por mim? Ele nunca desceria a um nível tão baixo! É impossível! Ok, dona... Pensa o que quiser, eu vou embora daqui. Ah, tem muito lugar pra ir! Vamos começar pela área dos funcionários? Por que não? É aqui onde a maioria das coisas realmente acontecem, então... É... Eu acho que também não estão filmando hoje. Oh, ele tá preso, né? Queria poder vê-los gravando, pelo menos uma vez. Esse julgamento terminará até amanhã. Pode vir vê-los filmando depois. É, eu acho que sim. Foi aqui que você encontrou aquele frasco de sonífero, não foi? Aham. Será que tem alguma outra pista por aqui? Ah! Não, não, não! Nada de tocar! Ah! Ah! O que foi isso? Ele bateu... Ele não bateu nela, né? Ah! Meu irmão, meu chapa! Ah! Ah! Não queria te assustar! Ah, ele só assustou, ainda bem. Não queria! Eu quase tive um infarto! Haha! Eu acho que posso ser um pouco dramático de vez em quando. Deve ser o ator dentro de mim. É... É sim, cara! Ah! 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 Enfim! Eu estou aqui para examinar o prato nesta mesa. Espera! Quer achar o sonífero? Sim, meu chapa. Qualquer vestígio que for. Ok, então. Sinta-se livre. Vamos falar com ele. Sobre o prato! Então, você está procurando vestígios do sonífero? Como? Para uma análise completa, eu preciso levar o prato de volta à delegacia. Então aí eu vou ter a autopsia final. Mas tenho os recursos para fazer uma análise superficial agora mesmo. O nosso cara da ciência me deu uma solução de ensaio. Isso aqui reage com o sonífero, viu? Se houver algum vestígio, vai mudar de cor. Uau, incrível! E aí, inspetor Gaspar? Está esperando o quê? Anda, taca esse traço aí na camida. Ah, calma, calma! Tudo no seu tempo, meu chapa! Tipo agora. Esse é o tempo. Hum. Mas que desperdício de costela. Eu poderia estar comendo ela. Bom, a solução de ensaio no prato realmente mudou de cor. Ah! Então a comida nesse prato foi mesmo contaminada com o sonífero? Parece que sim! Ahá! Conseguimos uma pinça, uma prova, na verdade. E mais diálogo com ele. Como está indo a sua investigação até agora? Para falar a verdade, está... Uma verdadeira confusão, chapa. Há quem pense que devemos continuar no caso com o que já temos contra o seu Ferrari. E outros acham que devemos trocar os respeitos. E o que você acha, inspetor Gaspar? Bom, chapa. Eu tenho que admitir. Não sei se eu continuo engolendo o caso contra o seu Ferrari. Mas também me sinto meio mal pelo senhor Espada. Falando nele... Como está o Espada? O senhor Espada está fora de controle. Vou te falar, viu? Ele estava na sala de espera e esmagou o copinho de plástico ainda cheio de café quente. Eita! Isso que eu chamo de queimadura, meu chapa. Aqui. Uau, a fúria do Espada! Ela realmente é uma fanboy do Espada, né? Pois é, esmagar copos? Pera. Copos? Frascos? Diga! O que aconteceu com aquele frasco vazio? Oh, o frasco do sonífero? Oh, eu tenho boas notícias sobre isso pra você. Encontraram as digitais da vítima. Martim Leite. Então quer dizer... Sim. Parece que quem colocou o senhor Ferrari pra dormir foi justamente a própria vítima. Então eu estava certo! Eeeh! Pode comemorar, Fênix, mesmo que estejamos conversando sobre um homicídio. Ah, aqui. Vamos ver o que tem, sei lá... Dentro do camarim antes de sairmos daqui. Talvez eu possa... Oh! Eu ia analisar sua roupa, mas... Olá, Nicole! O que está fazendo aqui? Ah! Estava só limpando o camarim. Acho que o LF não vai mais usá-lo, então. Hmm... O quê? Por que não? Mas o LF é inocente! Sim, eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram. Mas... Nessa semana vai ao ar o último episódio do Samurai de Aço. Ah! O quê? NÃO! Oh, não! Essa não! O último episódio! Ok, me conte mais sobre o último episódio! Como assim o último episódio do Samurai de Aço? Sei que é um choque, mas... Não há nada que se possa fazer para salvá-lo agora. Quem quer que tenha matado o Sr. Leite também? Assinou o atestado de hábito para o Samurai de Aço? Não! Não! Mas não é só vestir uma máscara! Além disso, ouvi dizer que a Estúdio Global vai mudar a sua programação. Não! Não vou mais fazer programas infantis! O quê? Por quê? Não me diga que é para colocar o programa da filha do dono da emissora no lugar, porque eu odeio a emissora que fez isso! Eu não sei! É triste, mas... Foi o que a Estúdio Global decidiu! Hum... Eu não vou mais fazer programas infantis, afinal! Ela acabou de dizer o porquê! Os humanitivos do estúdio não querem mais o Samurai de Aço por perto! Querem esquecer que tudo isso aconteceu! Querem que tudo isso se acalme logo, entende? Faz sentido! Como podem fazer algo assim? E quantas todas as crianças que amam o Samurai de Aço? Não tem problema! Tenho certeza que as crianças vão ficar bem! Vou encontrar um novo herói para seguir! Não! Não pode ser verdade! Se o programa simplesmente acabar, vai partir o coração delas com toda certeza! Vero! Fala alguma coisa! Hum... É... Eu acho que... O que precisamos aqui são provas ao invés de palavras! Aqui! Deu uma olhada nisso! Oh, pera! Eu acho que ele tá falando do álbum do garoto! É... É uma... Eu acho que é isso! Toma essa! Toma essa! O Fênix diz isso enquanto taca o álbum na cabeça da Lecoli e ela desmaia! Então temos o caso 4 de Ace Attorney! Fênix... E... Isso é? Um fã juntou todas essas fotos! As crianças amam o Samurai de Aço! Pra caramba! O programa não devia ser só para alguns adultos poderem livrar a cara! Eu achei que você entenderia isso melhor do que qualquer outra pessoa, Nicole! Eu estou rindo por dentro, mas estou nervosa por fora! Ah... Tem razão! Certo! Mas... O que eu posso fazer? Bom, pra começar... Pode me dizer alguma coisa? Diga! O que os estúdios global tanto desejam esconder? Conte-me sobre o incidente que aconteceu 5 anos atrás! Acidente, na verdade! Certo! Tá bom! Qual o que quiser! Talvez você queira me falar sobre o Sr. Leite! Queria saber se podia fazer algumas perguntas sobre o Sr. Leite! Sim! No dia do assassinato! Ele foi ao estúdio 2! Ah? Ele... Não tinha ido ao estúdio 1? Ele também roubou a roupa do Samurai de Aço! O quê? Por que o Sr. Leite faria algo assim? Hum... Estranho, mas... Então... Acho que o rumor deve ser verdadeiro! Ah... O rumor? Sim! A Srta. Vasquez! A produtora! Tio Martim comendo na sua mão! Ela tinha algum podre sobre ele? Pelo que parece, ele... Fazia de tudo o que ela mandava! Algum... Podre? Que podre é esse? E não me diz que é o chulé dele! Hum... Podre... Você sabe! Coisa ruim! Ver... Eu juro por Deus! Ela acha que eu sou estúpida, não é? Eu sei o que significa um podre! Sobre 5 anos atrás... Estavam gravando um filme que estrelava o Sr. Leite! Estavam... Usando um novo estúdio! O estúdio 2! Aconteceu algum tipo de acidente lá durante a filmagem! Depois disso... Depois disso... Nunca mais voltaram a falar ao usar o estúdio 2! Também deixaram o set de filmagem do jeito que estava! O set de filmagem? Será que aquele trailer também fazia parte do set então? É o que vamos descobrir! Pode nos dizer o que aconteceu há 5 anos atrás? Bem, eu posso contar o que eu ouvi! Ao que parece, 5 anos atrás, alguém morreu! E foi culpa do Sr. Leite! Alguém morreu? Foi um acidente, claro! Enfim... A Sra. Itavásquez, a produtora... Conseguiu encobrir tudo! E era esse o podre que ela tinha sobre o Sr. Leite? E era por isso que o Sr. Leite fazia tudo o que a Sra. Itavásquez mandava ele fazer! É... Cara... Mas foi um acidente! Não foi? Por que simplesmente não tornaram isso público? Bom... Vocês sabem que o Sr. Leite era uma grande estrela na época! Tinha medo de que... Ele poderia acabar com sua carreira se o assunto fosse ao público! Entendo! Sabe quem mais sabia sobre isso? A Sra. Ranzina! Ela estava aqui no estúdio naquela época, sabe? Obrigado! Tentaremos perguntar a ela! Se é que ela vai querer falar! Eu duvido muito, mas... Eu vou tentar provocá-la! Vamos ver! Se eu tenho habilidades de persuasão necessárias! Para falar com uma velha! O que foi? Ainda não está... Ainda estou com o nariz aqui! Se gostou tanto do lugar, por que não assume o meu posto? Essa velha ranzina não parece muito bem! Ela está mais animada do que antes! Todos estão fazendo o que podem para esquecer o Martim! Quem eles acham que fez da estúdio global o que é hoje? O Martim, é claro! Tudo graças ao Martim! Ela está começando a espumar pela boca, ver... What? Será que não é melhor ficar a uma distância segura? É! Uma distância de que dê para ouvir o que ela vai falar! Porque você vai me dar algumas pistas, dona! De cinco anos atrás! Desembucha! Ah, por favor! Eu queria lhe perguntar sobre cinco anos atrás! Ok! Muito mais longe, Alice! Muito mais longe! Quem te contou? De quem ficou sabendo sobre isso? Eu... Nicole Siona! Hã? Nem coleciona... Pfff! O quê? Nicole, Vero! Nicole Siona! Aquela assistente com quem conversou! Meu Deus! Eu levei um tempo para pegar, mas... Ah, sim! Nicole Siona! Genial! Já contei! Enfim! Ouvimos falar sobre o acidente! Foi durante a gravação com o Martin Leite, não foi? Ele matou um homem! Isn't that right? Ah, pirralhos! Cavando sujeira do passado de alguém nesse jeito! E ainda mais de alguém que partiu agora! Aposto que acham isso divertido, não é mesmo? Eu acho... É um jogo... Não, eu só estou fazendo meu trabalho para proteger o Sr. Ferrari! E está ligando que o Martin roubou a roupa daquele Leon! Espera que eu acredite nessa baboseira! Ou você tem algum tipo de prova! Prove que o Sr. Leite roubou a roupa do Sr. Ferrari! Hã? Eu tenho provas! Sinto muito, Sra. Hansina, mas eu tenho uma prova! Posso provar que o Sr. Leite roubou a roupa do Sr. Ferrari? É... Com o sonífero, talvez, colocado no prato! Eu acho que é isso! Toma essa! Férix diz isso enquanto está com o prato já com carne em cima da cabeça da Sra. Hansina! E ela desmaia! Bem, e daí que você tem um prato com carne? Esse é o prato que ele usou para comer a costela! E arrasta os de pó de sonífero no prato! Toma essa! Hã? Hã? Aposto que foi o próprio Leon quem botou! Quem tomou, quer dizer! Mesmo um moleque como ele deve ter problemas para dormir de vez em quando! Acontece que tem provas de que foi o Sr. Leite quem pôs as pílulas lá! Tirando o fato de que é humanamente estúpido alguém tomar um sonífero assim por conta própria! Esse frasco cotia pílula de sonífero e as digitais do Sr. Leite foram encontradas no frasco! Ah! É! Acabou! A casa caiu, dona! Entendi! Hã? Assim que eu faço? Pobrezinho do Martim! Você errou, Martim! Descanse em paz! Ah, senhora Hansina? Tudo bem! Você venceu! Eu vou contar! Eu estou cansada, sabe? Cansada de guardar tudo isso! Senhora Hansina? Você está certo! Cinco anos atrás houve um acidente! Um acidente fatal! Pior que isso! Uma parásitinha tirou uma foto do ocorrido! Essa foto... Bem... Causou um grande alvoroço! E adivinha quem acabou resolvendo tudo? Foi a Vaiskis! Ela tem conexões com a máfia! Ela silenciou o tal do paparazzi! Esse foi só o começo! Depois disso, ela se tornou uma grande força aqui no estúdio! Entendi! Mas você tem que entender! O pobre do Martim nunca quis machucar ninguém! Senhora Hansina! Espera um minuto! Pobre senhora Hansina! Aqui! Tome isto! Hã? Uma foto? Uou! Não! Espera um pouco! Essa é a seca que a gente viu no estúdio 2! Eu não acredito! Essa é a foto! Esse é o trailer do estúdio 2! O Martim deveria enfrentar um vilão no topo dessas escadas bem aqui! Ele empurrou o outro ator e o sujeito caiu na seca da floreira! Cara, não! Mas como você conseguiu isso? Foi há muito tempo! Não gostaria muito de falar a respeito! Compreendo! Eu não acredito, cara! Então realmente tinha um sentido pra aquela seca estar daquele jeito! Bom, acho que só tem uma última pessoa com que temos que falar! Já tá meio óbvio quem é! A única pessoa que resta... Depois... Depois alguma coisa... Lá no estúdio 2! Lembre-se de ver... No dia do assassinato, o senhor Leite pôs o traje do samurai! De aço! E depois saiu daqui para ir ao estúdio 2? Isso! Mas... Por quê? Será que alguém ligou para ele? Tipo, o diretor ou... Talvez a produtora? Não sei, mas é o que nós vamos tentar descobrir agora! Indo até ela! Nossa última suspeita! E a mais provável de ser a culpada de tudo isso! Hey, Vero! É a Ciara Vazquez! Olá! 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 Ah! Alice! Você devia pelo menos se tá ser educada! Embora ela não seja... Nem um pouco... Tá bom, pode gritar com ela! Eu estou... Observando as nuvens! Interessante, viu? Ninguém liga! Isso é tudo que ela tinha a dizer, pelo visto! Não, não pode ser! Você vai abrir o bico, minha filha! Fala sobre o Sr. Leite! Com licença! O Sr. Leite veio aqui no dia do assassinato e... Chiu! Chiu! Ah, o quê? Você me mandou ficar calado! Você mandou Chiu pra mim! Talvez você não tenha ouvido! Eu estou observando as nuvens! Não estou interessada em falar com você! Faz alguma coisa, Vero! Ela está me tirando a paciência! Tadinha! Ai, caramba! Tá legal! Ela não parece estar muito afim de... Colaborar com a gente! Então, nesse caso... Talvez seja a hora de eu... Refrescar um pouco a sua memória! Você reconhece essa foto? Srta Vazquez! Ela não está nem olhando! Qual é a cara? Onde? O quê? Onde conseguiu isso? Eu... Bem... Essa velha... Essa velha? Não, ela não disse a velha! Ela está falando da senhora de segurança! A senhora Ranzina, Vero! É, eu sei! Eu definitivamente não escutei errado! Ah, sim! Enfim, eu sou... Desculpa! Eu vou ter que fazer uma limpeza no meu ouvido! Srta Vazquez! Você escondeu esse incidente da imprensa, não foi? E usou ele para controlar o Sr. Leite! O vento! O... O quê? Está ficando mais forte! Não acham? O vento! Eu juro por Deus! Não é hora de ficar filosofando aqui fora! A sua conversa me é interessante! Vamos falar sobre isso dentro do trailer! Oh! Ok! Vero! Ela entrou no trailer! É! Eu percebi! Bom! Antes de ir até lá... Deixa eu examinar essa cerca de novo! Vamos ver se agora tem alguma coisa! Tem algumas flores aqui! Nossa! Que lindas! Não! Eu não olhei para elas! Não chegue perto! Cerco parece perigo! Oh! Ok! É! Não falaram o que eu esperava que fossem falar! Mas pelo menos dessa vez não soou algo super superficial! Enfim! E aí, Vazquez? Você veio! Muito bem! Sobre o que eu queria falar? Por que ela ficou tão indisposta a falar de repente assim? Eu acho que sei o porquê! Senhorita Vazquez! Você estava usando aquele acidente! Estava chantageando o Sr. Leite para que pudesse controlá-lo! Não é verdade? É por isso que ele estava fazendo esses programas infantis por meros trocados! Então eu sou uma chantageista agora? Bem, era o que se tratava, não era? Digo, claro, foi um acidente! Mas você usou isso para tirar o Sr. Leite de seu lugar de direito como uma estrela! Hum! É! Eu não tirei ninguém de lugar nenhum! A carreira do Sr. Leite correu mal sozinha! Mas! Você foi a causa! Você o pressionou! E pensar que foi só um acidente! Espere um pouco! O que quer dizer com tudo isso? Hã? Vocês ficam dizendo acidente, acidente! Como podem ter tanta certeza? Hã? Como assim? Tenho que soletrar tudo para vocês! Pensem! O que seria se não fosse um acidente? O que é isso? Não! Ela... Não pode ser! Está dizendo que o Sr. Leite fez isso de propósito? É o que eu estou dizendo! Onde está a prova? Você consegue provar? É só pensar! Ele teria me deixado controlar a sua vida por cinco anos! Por conta de um mero acidente! E eu não deixei barato! Podem acreditar! Mas a Senhora da Seguranta disse que foi um acidente! Ahaha! Bem! Ela era uma grande fã do Martins, sabe? Ela pulou no repórter que trouxe essa foto para o estúdio! Arrancou das mãos dele! E como arrancou! Deixou até alguns hematomas também! Então era por isso que ela tinha a foto! É uma velha tola! É claro que tudo que o repórter precisava era dos negativos! Podia ter feito uma cópia! Mas ele não fez! A única cópia dessa foto é a que está com vocês agora! Deem-na para mim! Agora! O quê? É uma prova muito valiosa! Meninos! Oh! What the fuck? Ahm! Ah! Ok! Ahm! E aí, rapazes! Ahaha! Ahaha! Quem são eles? Profissionais? São bons para apagar! Várias coisas! O que acham? Gostariam de ser apagadas? Ah! Não, Senhora! O julgamento termina amanhã! Mas que lástima! É uma pena que você tenha que perdê-lo! Não, cara! Diga o porquê! Por que você quer essa foto tanto assim? Esse é o podre do seu leite, não é? Por que a Ingrid Vazquez se importaria tanto assim com isso? Tenho certeza que você terá bastante tempo para pensar nisso! No lugar para onde está indo! No lugar para onde está indo! Até mais, amigos! Meninos! Apague-nos! Não! 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 Desculpa, Senhora! Pode parar aí mesmo! O... What? Eu ouvi tudo, meu chapa! Ingrid Vazquez! Você vem para a delegacia comigo? Agora! Meu Deus, eu não acredito! O Gaspar! Ele chegou para salvar o dia! Nada mal! Muito bem! Parece que essa disputa terá que ser decidida amanhã, então! No tribunal! Eu estarei esperando ansiosamente! Pera! Eu não acredito! Cara! Ele salvou a... Nossa! Muito obrigado, Gaspar! Eu vou chorar! Eu estava com muito medo! Ei! Tudo bem, meu chapa? Está tudo ótimo agora, Gaspar! Sinto muito demorar um pouco com a minha entrada! Não tenho muita chance de praticar esse tipo de coisa! Espetou! Gaspar! Obrigada! Obrigada! Eu estava com muito medo! Eu também, Alice! Que isso, chapa! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Mas eu vou te falar! Aquela foi uma entrada e tanto, viu? Mudei bem lá! Espetou Gaspar? Desculpa! É que eu queria dizer aquela frase desde que eu me tornei um espetor! Eu te entendo! Cara, foi bem maneiro! Ah, certo! Tem mais um trabalho a fazer hoje! Tenho certeza que vamos topar um com o outro de novo em breve! Bom, veram? Parece que estão espertos em chegar ao fundo disso! E quem está no fundo, eu te respondo! Ingrid Vaiskis! Ela mesma, produtora! Que será levada ao tribunal amanhã e... Eu mal vejo a hora de desmascarar essa mulher! Então, bom, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado... De mais um episódio de Ace Attorney, Phoenix Wright! No próximo, nós iremos finalmente dar um fim... A esse capítulo! Desmascarando tudo... E descobrindo o verdadeiro culpado que vai à cadeia! Então é isso! Até mais!